Música Garantir o espaço da escola também para brincadeiras. Esse é o objetivo de um projeto que é desenvolvido na URGS. Nós estamos recebendo a coordenadora deste projeto, Quem Quer Brincar, que é a professora Tânia Fortuna, e uma outra bolsista, agora nesse segundo bloco, do projeto Estudante de Artes Cênicas, Samanta de la Pace. Voltando então, aqui no intervalo já falávamos de uma série de brinquedos que quase que sumiram, e o papel de vocês é esse, é quase que não deixar o brinquedo entrar em extinção. É verdade. Acho que a Samanta poderá falar um pouco sobre o seu trabalho também, de zelo, de cuidado com o nosso acervo, e toda a tarefa de, tanto construção quanto reparos que os brinquedos que nós recebemos sofrem, porque o brinquedo bom é brinquedo brincado, e brinquedo brincado é brinquedo que se estraga. Esta talvez seja uma das primeiras lições, ou uma das mais importantes lições que nós, educadores lúdicos, podemos partilhar com outras pessoas que vivem, que interagem com crianças, com adolescentes. Muitas vezes as crianças são impedidas de brincar porque os adultos temem que elas extraguem os brinquedos. Quando, na verdade, um uso exploratório, curioso do brinquedo, é uma forma de brincar, de crescer e de aprender. Outra questão que talvez a gente pudesse partilhar aqui com vocês é a interrogação sobre se a sala de aula é lugar de brincar. Esta é uma pergunta que aflige alguns pais quando veem essa conversa de brinquedo na escola, de dia do brinquedo, de horário para o recreio dilatado. Ou se ainda é a idade de se brincar. Será que esta criança não estará imatura? Como se tivesse uma fronteira que pudesse limitar. Ou se a escola não estará perdendo tempo no ensino de conteúdos que este, sim, tem valor para a vida e a brincadeira, afinal, não serve para nada. A estas preocupações nós respondemos dizendo que a brincadeira, que brincar é aprender. Que quando estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos nos desenvolvendo e, principalmente, estamos brincando. Samanta, agora estudante de artes cênicas aí que participa do projeto. Qual foi o teu interesse? O que te motivou esse interesse para brincar? Para brincar? Para participar deste projeto? E brincar também, claro. Bom, eu faço licenciatura, né? E no primeiro semestre, entre esse ano, estava procurando uma bolsa. Então, eu encontrei numeral de bolsa, assim como a Ana, o programa de extensão universitária Quem Quero Brincar. Ele me chamou muito a atenção por essa proposta. Mas o que na proposta que te chamou, assim? Que foi o trabalho com brinquedos? O trabalho com brinquedos. O trabalho de incentivar os alunos da faculdade a utilizarem os brinquedos. Ao invés de ser um trabalho de brinquedos voltados para crianças, um trabalho de brinquedos voltados para adultos. Isso me chamou muito a atenção. E como eu trabalho com teatro, então, a questão lúdica é primordial. Então, eu conversei com a professora Tânia, demonstrei todo o meu interesse. E realmente foi a escolha certa. Porque é aquilo que a gente convive no dia a dia, né? Chega o pai na escola e pergunta Ah, mas meu filho só brincou hoje? Mas o que seria só brincar? Será que a brincadeira não é tão importante quanto as outras coisas? Então, eu fiquei muito interessada pelo programa. Entrei. Tu estás há quanto tempo no programa? Desde o semestre passado. E agora, então, eu exerço a função da zeladoria. E junto com a Ana, eu faço tombamento, faço a movimentação da brinquedoteca. Tem uma parte da brinquedoteca, pelo que eu estou entendendo, que visita, que sai, que vai a outras... Na verdade, nós recebemos visitas de quaisquer adultos que estejam interessados em conhecer o acervo, sejam educadores profissionais ou educadores, no sentido de que quem se preocupa com o crescimento do outro, com o desenvolvimento do outro, é, por definição, educador. Então, a brinquedoteca está aberta para visitação de adultos e ela também oferece esses brinquedos, que são os que a Samanta e a Ana e outras colegas cuidam, organizam, para empréstimo. Porque nós funcionamos num regime que, na lógica das brinquedotecas, é o de brinquedoteca de empréstimo. É como uma biblioteca. Só que, no lugar de emprestarmos livros, nós emprestamos brinquedos. E tem brinquedos que, por exemplo, são propostos, novos brinquedos, ou que são propostos a vocês? Já houve casos de... Brinquedos novos doados? Ou nós inventarmos... Não, de propor brinquedos. Não, não, não de se criar, mas brinquedos de resgatar algum brinquedo de alguma região que não... Porque tu deste uma aula de história, geografia, a gente viu ali, com tantos brinquedos que surgiram na Grécia, que surgiram lá no Egito, não sei. Mas, assim, não tem brinquedos de várias regiões daqui do Rio Grande do Sul? Muito oportuna a tua observação, Lena. Nós recebemos, há algum tempo atrás, uma doação de um lote de brinquedos recolhidos da região da Campanha e da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Estes brinquedos haviam sido pesquisados e alguns foram construídos pelos estudantes da universidade daquela região, outros foram doados por pessoas daquela região, com a intenção de criar um museu do brinquedo da região da Campanha. Eu orientava esse trabalho à época, infelizmente o museu não progrediu, mas a professora, a professora Claire Alves, envolvida neste trabalho, doou-nos esse acervo. Então, nós deparamos com uma situação complicada para a nossa brinquedoteca, porque uma brinquedoteca é um lugar de fomentar a brincadeira. Mas estes brinquedos, por mais brincantes que fossem, nós não podíamos oferecê-los a brincadeira, já que eles representavam também um patrimônio delicado de se manusear. Era da região da Campanha e da Fronteira Oeste, região do São Gabriel, Bagé, Alegrete. O que fizemos? A equipe se empenhou em produzir réplicas. De modo que estas, sim, pudessem ser emprestadas. E também de índios, vocês. Eu estou pulando um pouquinho agora por causa do tempo, mas também não tem, assim, porque são quem primeiro estava aqui nessas terras que também tinham propostas de brinquedos. A peteca lá está, no nosso acervo, não é? O brinquedo de arco e flecha. A questão é que é muito difícil definir a paternidade de um brinquedo. Como não há exame de DNA para brinquedos, nós procuramos nos vestígios históricos sinais mais remotos da sua existência. E aí deparamos com algumas surpresas. Brinquedos que aparecem lá na Grécia Antiga, lá no Iraque, no Irã, na Mesopotâmia, mas que também já existiam, ao que tudo indica, aqui na América, antes da descoberta. Eu tenho que encerrar, mas só uma palavrinha, assim, sobre o que que tu trouxeste, do aprendizado que tu teve nesse tempo. Com certeza, um dos maiores aprendizados é através da interação que a gente tem com as pessoas, porque passa pessoas de todos os cursos por lá e a gente percebe o quanto a gente consegue ajudar e modificar a vida daquelas pessoas através do brincar. Tá certo. Professora Tânia, tá, Samanta, Ana Paula, que esteve no primeiro bloco aqui com a gente. Obrigada pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho que fazem. E até uma próxima e um feliz Dia da Criança. Dia da Criança para todos nós. Cidadania fica por aqui, agradecemos, é claro, a sua companhia, como sempre. Desejamos boa noite, bom fim de semana, um feliz Dia da Criança. Aproveite aí em família, como a gente foi falando ao longo da semana. Então, até segunda-feira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.